Boa noite, boa noite Laísa, nós estamos chegando aqui agora, já já a gente, nós vamos conversar com uma pessoa muito importante, o começo entrando, nós estamos aguardando o pessoal enxergando, aguardando o doutor entrar aqui na nossa live, e aí o doutor Denedeiros entrou, eu vou te ligar doutor, vou te chamar aí, tá bom? Só um instantinho. Olá querida! Boa noite doutor, tudo bom? Tudo bem, como é que você está? Você está bem? Estou bem, graças a Deus. E você, o senhor está bem? Está tudo bem? Não, pode me chamar de você mesmo, não sou doutor, sou psicólogo, nem se preocupe. Boa noite. Então tá bom. Boa noite. Eu estou bem sim, é um prazer para mim enorme estar aqui, né? Podermos aprender cada vez mais, né? Contribuirmos e aprender acima de tudo e discutirmos, falarmos sobre saúde mental. É sempre importante. Então, para mim é um prazer enorme, sou muito grato por essa oportunidade. Olha, eu que agradeço e passo para o seu conhecimento, passar para as crianças e passar para todo mundo, né? Que pode ter contato, que vai ter contato com a nossa conversa hoje. Então, assim, o projeto Histórias para ensinar está muito honrado de tê-lo aqui. E aí a gente vai desenrolando essa conversa, né? Olha, aqui em Brasília, primeiro o senhor vai se apresentar, eu gostaria de apresentar e falar de onde o senhor está conversando conosco. Aqui em Brasília está muito quente, aqui está assim, meu Deus, está muito... E aí, como é que está o tempo aí? Eu imagino. Bom, então, posso apresentar já? Aqui está quente, mas pelo menos alterna um dia de chuva ou outro. Mas aí eu imagino que esteja muito quente, até pela questão também da proximidade com as queimadas, né? O Pantanal, de alguma forma, né? O Cerrado. É, é. Diz para o pessoal de onde o senhor está falando. Sim, eu estou falando aqui de Recife. Esse sotaque aqui puxadinho. São Pernambuco. Eu estou falando aqui de Recife e para mim é um prazer enorme, né? Diretamente de Brasília, né? Fazer essa conexão aí, né? E podermos aprender cada vez mais, querido. Aqui, a gente está na época também, né? Todos nós na primavera. Mas aqui realmente está quente, alguns dias. Há preparação para o verão. Mas pelo menos esses dias tem alternado com chuvas também. Então está razoável, vamos dizer assim. E aí, então está melhor do que nós. Olha, eu queria, a gente vai conversar sobre um assunto, assim, um pouco pesado, né? Mas, eu já conheço a sua fala e sei que ela é, mesmo com um assunto pesado, ela é mais leve. Então eu queria começar contigo para a gente não perder tempo, porque aqui são algumas perguntas e eu queria arrancar o máximo que o senhor, que você pode passar para a gente, para te chamar de você. Então, pessoal que está chegando agora, muito obrigada. Pessoal do fundo do mar, oi. E eu vou cumprimentando vocês aos poucos, tá, gente? Para não perder tempo com ele. Então eu vou começar te perguntando o seguinte. Quais os principais sinais e sintomas da depressão infantil? Porque eu sei que não é uma coisa muito fácil de identificar, né? Ainda tem esse tabu de que a depressão é frescura, é isso, é aquilo. Então eu queria que você falasse sobre os principais sinais e sintomas. Muito bem. Bom, a sua pergunta é interessante. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Meu nome é Dinamérico Medeiros, sou psicólogo clínico. E é muito interessante, querida Fátima. Porque, veja, quando se fala em depressão infantil, há pessoas que já pensam que isso é uma frescura. Tem pessoas que pensam que não existe, e existe sim. É importante ressaltar que a personalidade do ser humano, ela começa a se formar, né, da infância, até, dependendo da criança, até seus 9 ou 10 anos de idade. Ou seja, então nessa constituição de formação da personalidade, existem aspectos que vão interferir diretamente no comportamento da criança. Então sim, primeiro fator, existe a depressão infantil e os sintomas, de alguma forma, coincidem com a depressão geral. Vamos lá. Os principais sintomas, segundo o Manual de Doenças Mentais, que é o DSM. O DSM, Fátima, querida, é um manual que vai dar base, tanto para a psiquiatria, tanto quanto para a psicologia. Então é importante falar que todos os aspectos que serão falados aqui são baseados. São baseados em pesquisa científica e são baseados em manual de diagnóstico. Então é importante acertar isso. Bom, quando é que a criança vai começar a apresentar sintomas, né? Ela vai apresentar desde cedo, né? Existem as fases do crescimento, por exemplo, a fase do crescimento de 0 a 2 anos. Biagê fala muito sobre essa questão, né? A questão do exame da infância. Então, por exemplo, a criança quer explorar o ambiente. Então se essa criança, por exemplo, começa a chorar constantemente. Veja, chorar é natural para a criança porque ela é uma reação de comunicação. Mas se essa criança chora constantemente, há algo que precisa ser observado. Segundo, a retração exacerbada. Quando a criança vai para a idade pré-escolar, ela começa a se relacionar, Fátima. Ela começa a conhecer os ambientes, começa a interagir com as crianças. Se essa criança se sente insegura, se ela sente medo permanentemente, ela vai se retrair. E falando em medo, se uma criança começa a ter pesadelos constantes e medo de dormir sozinha. Veja, veja, todos nós, quando crianças, em algum momento, clamamos, né? Mamãe! É, nos sonhos, né? Eu tinha muitos pesadelos. Tinha, né? Pronto. E aí, se essa criança... Pois é. E pode acontecer. Porque de repente a criança passou pela sala e de repente viu uma cena de terror rápida. que o pai estava assistindo, ou um comentário do pai, ou as brincadeiras do Papa Figo, né? Do Vega Sacola Preta, do Boi Preto. Não, então assim, se a criança ouve isso, ela pode desenvolver como forma de resposta o sonho. O problema é quando pesadelos se tornam constantes. E aí essa criança se sente medo, se sente insegura, tá certo? Então vamos lá. Se a criança apresenta irritabilidade, tá certo? Se a criança apresenta falta de atenção e concentração, se a criança... Então, irritabilidade é o primeiro. Não, chorar é a primeira. É. Irritabilidade. Isso, perfeito. Eu não preciso seguir aqui. Ele começa por esse e por esse. Eu vou citar os sintomas no geral, pra que os pais, as mães, vocês que estão se acompanhando, possam compreender. Sim, se ela chora constantemente, é um sinal. Segundo, o mau humor. Se essa criança apresentar mau humor, Fátima, durante grande parte do dia, retração é outro sintoma. Segundo, é... Queda no rendimento... Terceiro, queda no rendimento escolar expressivo. A criança não consegue se concentrar. Não consegue ter atenção nas atividades. E ela começa a apresentar falta de interesse nas atividades de forma expressiva. Quinto, alteração do sono. É aí, quando eu falo da questão do pesadelo. Se essa criança começa a apresentar pesadelos, por exemplo, três, quatro vezes por semana, essa criança está querendo denotar que há um problema aí. Então, a alteração do sono, irritabilidade, como eu falei, comportamento agressivo. A agressividade abirra constantemente a dificuldade de relação com as crianças, ou o comportamento contrário. O chamado 880. Se a criança vem todas brincando e ela não quer brincar, ela não quer se aproximar, ela não quer interagir, ela se sente isolada. Então, são sintomas fundamentais. Segundo o manual, o DSM, que é exatamente o Manual de Doenças Metais de Classificação Internacional, a criança, Fátima, e todos que nos acompanham, meu querido Jorge Neto, aqui de Recife, professor de História, forte abraço. A todos que estão chegando, boa noite. A criança, segundo o DSM, Fátima, tem que apresentar por pelo menos duas semanas. Por quê? A sua pergunta é fundamental. Outros problemas, outros quadros de doenças, podem ter depressão como sintoma. Então, como é que o psiquiatra e o psicólogo, que são as responsáveis pelo biólogo e diagnóstico, vão diferenciar quando os sintomas, pelo menos, pelo menos, desses sintomas que eu falei, ele vai apresentar quatro ou cinco sintomas, sendo um deles, a duração de mau humor durante o dia todo, ou, um abraço, meu querido, ou a falta de interesses nas atividades diárias. Um desses dois sintomas tem que estar na criança por pelo menos duas semanas. Se o seu filho, se sua filha, sobrinho, sobrinha, aluno, aluno apresentar retração, alteração de sono, irritabilidade, ausência de atividades escolares, alteração do sono constantemente, e apresentar por pelo menos duas semanas, é sinal de transtorno depressivo infantil. Muito bem, então, assim, é bom, eu gosto da sua fala, porque como eu lido com crianças, e estou sempre em escola, e é o que a gente, é o que eu te, quando eu te convidei, foi isso. Eu quero exatamente isso, que as pessoas que estão nos ouvindo, que saibam e nos vendo, que saibam como identificar isso na criança, né? Então tá, eu vou, uma outra, olha, um abraço a todo mundo que está chegando, o Jorge Neto, o Jorge Souza, o Aquelano, todo mundo que está entrando aí, a gente já, sintam-se abraçados antecipadamente e recebam a nossa gratidão. A segunda pergunta é, quanto a ansiedade pode se tornar patológica? Boa pergunta. A sua pergunta é fundamental, Fátima, porque existe um dado preocupante. O Hospital Santa Mônica, né, de São Paulo, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, fez um estudo nos últimos anos, trazendo exatamente alguns dados preocupantes. Por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de pessoas, mais de 18 milhões de brasileiros são ansiosos. aí, segundo... E muito! E muito! Perfeito! Eu tô nesse meio! Ah, talvez... Pois é! Mas aí, um detalhe! Aí, um detalhe! E, só pra fechar o dado, nós somos o segundo maior país depressivo do mundo. Mais de 12 milhões de brasileiros sofrem com depressão. Então, são dois dados... É muita! ...preocupantes. Veja, a sua pergunta é importante, por quê? Porque a ansiedade... É importante que você, pai, mãe, professor... Jorge, que é professor e diretor de escola... Você também como educador, eu também como educador também... É importante que todos nós fiquemos atentos quanto a isso. Né? Veja, a ansiedade é essencial na vida do ser humano. Como assim, na América? Sim, todos nós temos uma expectativa sobre algo. Já pensou eu chegar pra Fátima? Fátima, amanhã eu vou lhe dar um presente, viu? Oxê! Fátima vai querer! Opa, que presente é esse, hein? O que é que... Não, a América vai me dar! Então, isso é normal! Porque a ansiedade vai gerar surpresa! Vai gerar o mover! Vai gerar energia no ser humano! A mesma coisa que é a tristeza! Muitas pessoas pensam, Fátima, que ficar triste é patológico, gente! Tristeza também é um sentimento importante no ser humano! Peraí! Como assim? Sim! Se eu fico triste... Então, tristeza... Então, peraí... Tristeza e ansiedade são sentimentos positivos para o ser humano. A coma dor! Nós precisamos sentir dor para evitar... É nesse aspecto! É nesse aspecto! São sentimentos importantes! Eu vou até retificar a palavra positivos! Eu vou dizer que são sentimentos importantes! Me permita! É importante que, em algum momento, você se permita ficar triste! Porque a tristeza pode levar você a refletir sobre aquela situação e levar você a acertar na próxima vez! Ter ansiedade é importante porque gera expectativa no ser humano, motiva ele para buscar algo! O problema é a exacerbação! É a duração e o quanto esse sentimento pode comprometer a nossa vida pessoal e nossa vida com o outro, social! Ou seja, se a pessoa apresenta um quadro de ansiedade forte, sudorese, taquicardia, insônia, apreensão, constantes por mais de uma, duas ou três semanas, ou se a pessoa fica triste a maior parte do dia por mais de uma ou duas semanas, é aí que entra a questão patológica da ansiedade e patológica da depressão! Então é a exacerbação, a duração, a constância e o quanto esses sentimentos interrompem, atrapalham, impedem o desenvolvimento afetivo auto ou autoafetivo ou desenvolvimento afetivo social! Então isso é fundamental! A ansiedade é que todo ser humano tem tristeza, todo mundo vai ficar! É importante! O problema é o que eu falei, exatamente, é a constância! Tudo isso aí vai para a criança também! Sim! Vai! Tudo isso! Então agora eu vou entrar no foco da nossa conversa! Sim! O que você tem para me dizer em relação a crianças e adolescentes? Porque eu vou chegar lá, a gente está na ansiedade, eu quero falar da ansiedade, depressão e o suicídio! Então agora eu quero que você fale dessas três, que você fale desses três, em duas perguntas que eu vou te fazer em uma só! O que isso tem a ver com a criança, o adolescente, e eu sei que vai aplicar o adulto também, dentro do uso excessivo da internet, do celular, por exemplo, o celular pode potencializar a ansiedade? Bom, na criança, no adolescente, no adulto, para a pessoa que tem ansiedade já, ela pode potencializar? Essa é uma questão! E dentro desse contexto, dentro desse contexto que eu estou te falando, filmes, vídeos, músicas, elas podem influenciar no desenvolvimento da crise de ansiedade, depressão, na pessoa em si? E eu quero que você foque muito na criança e no adolescente, por quê? Eu vou te colocar o meu ponto de vista antes da sua resposta! Porque eu acredito, eu sei e acredito, e a mim tem me servido muito, a grande importância da internet, a grande importância das redes sociais na vida de qualquer ser humano no século XXI. Mas, eu tenho observado que existe um uso excessivo em relação a isso, principalmente pelas crianças, e existe também uma permissão, entre aspas, excessiva da família. Então, assim, já aconteceu comigo de pessoas falarem assim, não, eu não compro mais livro, porque agora o meu filho pode baixar, ele pode ler tudo o que ele quiser na internet. Você está entendendo? E não é uma questão por eu ser uma autora, mas nada substitui o pegar o livro, esse é o meu ponto de vista. Mas eu quero que você explique dessa forma mesmo. O fato de toda essa internet, nesse século XXI, até com a pandemia, esse potencializador da ansiedade que leva à depressão e que pode chegar ao suicídio. Como a gente viu, a baleia, aquela brincadeira da baleia azul, depois, eu já cheguei a fazer encontros em escolas com jovens, aqui em Brasília, na periferia, em que eles estavam se mutilando em sala de aula. Um colocando o outro porque a internet pedia. Então, por favor, coloque aí o seu parecer sobre esse assunto. Sim, olha, as colocações são importantíssimas. Eu falei agora há pouco do Hospital Santa Mônica de São Paulo, que fez exatamente uma pesquisa baseada na Associação Brasília de Psiquiatria. Este mesmo, o próprio presidente também, trouxe uma questão importantíssima. Uma pesquisa feita trouxe, basicamente, cinco fatores fundamentais que levam ao suicídio. Os dois primeiros, os dois primeiros da pesquisa são exatamente esses. Quando a criança, o adolescente ou o jovem se tecnologiza exacerbadamente. O que é isso? Quando o jovem, o adolescente, ele vai buscar o refúgio, ele vai buscar horas e horas e horas no computador. Aí vem um fator importante. Porque a criança, o jovem, o adolescente, claro, nós estamos em pleno século XXI, em 2020, nós estamos na indústria, na revolução industrial, na geografia 4.0, que é a chamada revolução cibernética. Nas relações robóticas, mecatrônicas, a tecnologização das relações. Hoje, nós podemos comprar bolsas, comprar sandálias, comprar roupas pela internet, seja da China, seja do Japão. Então, as relações, diante da globalização atual, se dão cada vez mais de forma tecnologizadora. O problema não é esse. Porque, por exemplo, você usou o caso da criança que baixa o livro. Uma coisa é, se a criança não tiver condição de comprar aquela hora e, de repente, ele pode ter, em uma biblioteca virtual, ter acesso a esse livro. É diferente. Ou seja, ele vai usar a tecnologia de forma produtiva para poder adquirir esse livro. Outro problema é o que você falou. É quando a criança se acostuma. É quando a criança se mergulha na internet de forma que ela deixa de viver. Na psicologia e na psiquiatria, nós denominamos isso de processo de desrealização. Des negativo. Realização real. Ou seja, a pessoa deixa de viver o mundo real para se virtualizar cada vez mais. Então, esse é o primeiro problema, primeira causa e fator que a aba traz como preponderante, sim. Ou seja, em outras palavras, como diria Freud? Como diria Freud nos dias de hoje? Se a criança busca demais o computador, é porque algo está faltando, né? No seio familiar, que é o terceiro fundamento, que é a terceira e principal causa que a Associação Brasileira de Psiquiatria traz. A questão familiar. Então, sinônimo. O que acontece hoje, de fato, é o seguinte. O menino nasceu, toma o celular. Os pais não têm mais paciência hoje. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Você falou o que eu queria ter falado e não podia. É exatamente isso aí. É por isso que nós estamos aqui nessa conversa. Porque para dar sossega, para não brigar, é porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer almoço. Agora, mais ainda, porque tem que estudar, né? Ainda tem isso agora, porque tem que estudar. E tem o filme, tem um monte de coisa, né? Vou falar agora. Vou falar agora. Olha, o pai, por não ter mais paciência, por não ter mais paciência com o filho, por trabalhar demais, a mulher está cada vez mais no mercado de trabalho. Isso modifica, demograficamente, o comportamento social brasileiro, né? A mulher está... Nós estamos envelhecendo mais. A mulher está começando a criar mais mercado de trabalho, mais espaço. Então, o que acontece é o seguinte. A chamada terceirização das relações. A criança é jogada para outros. E como o pai e a mãe diz e vem dar desculpa, ou se desculpa, ou traz a questão que não pode cuidar do filho, então, meu filho, eu não posso cuidar de você, não. Então, tome. Tome celular. Tome filme. É verdade. É verdade. Uma forma patologizadora de compensação da ausência da presença dos pais. Então, esse é o meu problema. E segundo o problema que você falou. Sim, assistir filmes e séries de forma exacerbada é o indicativo que pode levar ao comportamento suicida. Por quê? Uma coisa é... Calma. Uma coisa é... O filho, alguém, eu, um jovem ou adulto, ter um gosto por um filme de suspense. Assistir um filme de terror uma vez ou outra e ele, na verdade, assistir, mas aquilo não influenciar. Outra coisa é quando a pessoa só e somente e exacerbadamente busca esses filmes. O terror dia todo, morte, tristeza, irritabilidade, sangue, o exacerbado. Por quê? Porque aquela pessoa pode estar querendo buscar algo para se identificar naquela questão. Tá certo? Eu acho que a... Ela... Eu não sei se a Alessandra... A Alessandra Castro, ela falou assim. Oi, Alessandra. Ela falou, né, que você viu aí que ela determinou um tempo para o uso do filho dela, da filha dela. E ela disse que uma pesquisa atual aponta que a criança fica muito tempo em frente à tela e terá atraso na fala. Com certeza, né? Um dos sintomas. Às vezes a gente... E precisa, assim... Como eu sou estudiosa da educação há muitos anos, desde 93, quando... Desde 96, quando eu comecei o meu primeiro curso, que foi letras, então eu me dediquei muito no estudo da educação. E aí, o que que acontece? A gente percebe isso. Eu vim falando isso há muitos anos, sabe? Porque eu entendo que uma criança, uma adolescente, que aos 10 anos, aos 12 anos, o pai ou a mãe estão assistindo um filme... Primeiro que um filme de terror não deveria passar na sala de ninguém. Esse é um ponto. Porque você influencia... Porque eu acredito que nós estamos numa sociedade em que matar, em que ver o outro sofrer e fazer o outro sofrer, para alguns grupos, é normal. E quando você estuda aquele grupo, quando você procura ver o ambiente... Uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, o pai está assistindo um filme em que, de 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 30 é só morte. É tiro. Então, eu acho que está havendo uma banalização da vida com as escolhas que as pessoas estão levando para as suas crianças. Então, eu queria saber com você, se isso, dentro da sua área, se isso é viável ou eu estou errada? Entendi. Entendeu? Veja, se a criança vê e assiste, é importante deixar claro que a fase da infância é a fase da absorção. É a fase da esponja. A criança está começando a formar sua personalidade. Então, a criança vai despertar curiosidade, a criança vai observar, ela vai querer tocar. Então, se, por exemplo, os pais, como a criança de 0 a 7 anos, colocam esse filho na sala de aula para assistir filme de terror, com certeza a criança poderá despertar um comportamento de insegurança e de inferioridade, de medo recorrente. Porque, como eu falei no começo da live, ela pode apresentar pesadelos constantes e, consequentemente, medo de dormir sozinha. Veja, o pesadelo, uma hora ou outra, o medo é normal. Outra coisa também, medo é também um sentimento importante, como você falou. Se o homem não tivesse medo, ele não iria compor, ele não iria formar aspectos para sobreviver e para lidar com as diversidades. Então, medo também é importante. O problema é o medo exacerbado, é o medo constante que leva à quebra da autossegurança, que leva à inferioridade, que leva à submissão expressiva, que leva à incapacidade da realização de tarefas. Esse é o problema. Então, sim, filmes, séries, tá certo? Pode interferir principalmente com o comportamento infantil. Nesse caso, é recomendável que, se os pais tiverem uma criança, se eles quiserem assistir o filme, eles têm que assistir o filme num horário que essa criança não possa estar naquele momento, tá certo? Porque o pai e a mãe podem assistir, mas podem interferir. Então, assim, se isso ocorrer no mesmo familiar, agora eu concordo plenamente, não é aconselhável que uma criança de zero a dez anos esteja em frente a um filme de terror, porque isso, sim, vai trazer um aspecto de insegurança. Então... Ou morte, né? Ou que seja. Uma morte, tiro, dez, doze... Por mais que seja doze anos, falam assim, ah, doze anos. Porque as informações, hoje em dia, são muito rápidas e muito curta e muda muito o tempo inteiro. E eles ficam com muita informação e acaba, igual eu falei, chega um ponto, às vezes, que, pra mim, existe a banalização da vida, né? Então, nisso aí, se alguém aí pudesse ver, você sabe as horas aí? Pra controlar o nosso horário, porque sempre passa minhas lives do tempo. É, né? É verdade. Se alguém aí que estiver assistindo aí puder avisar quando falta dez minutos, porque a conversa aqui vai longe. Como a família e professores podem ajudar na percepção da depressão infantil? Pronto. Antes que chegue ao suicídio. E qual é o ponto que a família percebe? Que aquela criança tá muito ruim mesmo. Exatamente. A sua pergunta é importantíssima porque, como eu falei aqui, existe o terceiro fator que é preponderante para a possibilidade de suicídio. É quando há o desamparo da família. A sua pergunta é importante porque a própria família e a própria escola podem ser agentes adoecedores. Eu vou exemplificar. Por exemplo, a criança, quando presencia brigas constantes no lar, quando a criança presencia a separação dos pais, que aí, quer dizer que ele pode separar? Não é isso. É a forma como ocorre a separação, a questão diretamente da influência do pai negativo em relação ao outro, em relação à mãe, que tem um número jurídico que eu me esqueci aqui agora, fugidamente agora. É quando o pai começa a falar mal da criança do outro. Daqui a pouco vem na mente, né? A alienação parental. A alienação parental. Isso, a alienação parental. Obrigado, querida. Quando há a questão brigas, intrigas, questão de humilhação, quando professores colocam a criança em situações de humilhação, de menosprezo, esses ambientes podem ser potencializadores do adoecimento infantil. Então, o próprio pai, a mãe, a própria escola e o professor podem contribuir para a depressão. Então, primeiro fator, é importante que você... Olha, Fátima, eu gosto muito de falar, em algumas horas, olhando para a câmera. Porque eu gosto de olhar no olho do pai, da mãe, da pessoa que estamos assistindo. Então, eu vou falar aqui, olhando bem para a câmera. Você que é pai, que é mãe, que é avó, que é professor, que é professora, primeiro, você tem que prestar atenção no seu comportamento. Exatamente. Lampo Sartre já dizia algo muito claro. que o outro é a imagem especular do meu comportamento. E Sartre foi mais longe, viu, Fátima? Sartre dizia que o outro era o próprio inferno. Não existe inferno. O outro é o inferno. Ou seja, professores, pais, mães, avós, e todo o ambiente precisa ficar dentro do seu comportamento. Amigos, amigos. Amigos, né? Amigos, colegas de escola, coleguinhas, né? Perfeitamente. Todo o pessoal. Perfeitamente. Você, pai, você, mãe, professor, professora, você está motivando? Você está acolhendo? Você está dando amor? Ou você está rejeitando, humilhando e menosprezando essa criança? Então... Exatamente. Uma pergunta muito, muito importante. Então, como é que os pais e professores, no sentido, sim, positivo, podem entender e podem ajudar nesse comportamento? Acolhimento, afeto, carinho, diálogo, compreensão. Então, se os pais estão com a criança e percebem que essa criança está com baixo rendimento escolar expressivo, se o professor percebe em sala de aula que a criancinha, diferente das outras, não gosta de brincar, fica retraída, fica no canto, fica com medo, fica olhando o tempo todo para a parede, para um lado, para o outro, denotando medo. Se a criança se sente segura, se a criança apresenta medo de relacionar, se a criança chora constantemente o dia todo em casa e o dia todo na escola, se a criança apresenta irritabilidade, porque às vezes a criança pode não apresentar tristeza constante, mas ela pode apresentar agressividade. Se ela quer bater o tempo todo, se ela quer se ferir, se machucar o tempo todo, então são comportamentos fundamentais no lar e no ambiente escolar que os professores, diretores e pais e mães, avós e avós, podem perceber e ficar atentos, porque a criança pode estar dizendo com o corpo, com o comportamento, que ela está começando a apresentar um traço depressivo, que se não for tratado precocemente, o mais rápido possível, essa criança pode apresentar uma personalidade adulta antissocial, uma personalidade depressiva forte e que pode levá-la futuramente ao comportamento suicídio. Você, o pitado de Sofia entrou, você é alguém que estiver nos vendo, quando faltar 10 minutos para terminar a live? Coloca para mim aí nos comentários. Fátima, está faltando 10 minutos, tá? Eu esqueci o meu cronômetro hoje. Então, deixa eu te perguntar, a criança tem síndrome do pânico? E o síndrome do pânico, ele pode ser decorrente dessa ansiedade, depressão e pânico? Porque, assim, eu queria saber se tem uma escala, porque se a criança mudou o comportamento, tem que ser observado, tá? A criança que fica muito, tem que haver dentro da família uma escolha, tem que selecionar algumas coisas que a criança vai ver, tem que, tá, tudo isso a gente tem que observar. Mas a minha grande preocupação é, quando o pai e uma mãe, que percebeu isso já, lá na frente, né? Ele tem que, vai levar ao profissional, né? Correto, ele vai levar para fazer o tratamento. Mas, entre a ansiedade, a depressão e o pânico, e é o suicídio, pode haver o pânico ou não? Boa pergunta. Porque o que é o pânico? Porque, às vezes, as pessoas não sabem nem o que é pânico, sabe? Porque, às vezes, eu falo assim, gente, eu estou atendendo alguma comunidade, eu vou lá, num momento, com a autora lá, e eu percebo algumas características de uma criança com pânico. E ela fala, não, isso não é nada, não. Mas a mãe dele vem chorando, vai chorando, não sei o quê. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Sobre o pânico, essa sequência. Muito bem. Você falou, no começo da pergunta, algo importante. Você falou, quantos pais não percebem depois? Existe uma problemática aí, Fátima. Muitas vezes, o pai e a mãe não querem aceitar que o filho tenha a situação. E essa não aceitação do pai e da mãe, achar que é frescura, achar que é birra, que é falta de lapada, que é falta de tapa, achar que é falta de orientação. E o pai e a mãe, a presença de comportamentos, e menospreza a criança, quanto mais tarde, quanto mais tarde, essa criança ter um tratamento, é pior. Porque essa criança vai trazendo exatamente a questão do comportamento da personalidade. A criança vai formar a personalidade, e isso vai trazer para ela insegurança, inferioridade, baixa autoestima, comportamento de criança arqueado o tempo todo, cabeça abaixo o tempo todo, problema de sono, problema na realização de tarefas e atividades, medo nas relações afetivas. Então, o pai e a mãe têm que procurar o mais rápido possível. Por isso que eu falei aqui, que se o ambiente é estressor, se o ambiente tem brigas constantes, se há humilhação verbal, se há agressão física, se há uma questão no lar ou na escola que vá arrasar essa criança, muito dificilmente essa criança não poderá desenvolver. Segundo estudos neurobiológicos, existem predisposição genética. Mães com depressão, mães com a doença permanente, elas podem ajudar no desenvolvimento de depressão infantil. Então, é importante... É mesmo? Pode, pode sim. Segundo psiquiatras e neuropsiquiatras, veja, não é que é 100%. Ah, a mãe tem depressão. Então, o filho vai ter. Não. Não. É uma condição... Mas pode ser. Pode. Pode contribuir, sim. Por quê? Porque, segundo a neurociência, a criança, principalmente hoje, a criança do século XX e XXI, a criança, a partir dos quatro meses de idade, Fátima, ela já pode começar a ouvir o que o pai e a mãe falam. A partir dos quatro... Veja que interessante, hein? Veja como as crianças hoje são muito mais envolvidas do que a gente, né? Então, veja, a criança a partir dos quatro ou cinco meses... Claro que isso é relativo, depende de criança para criança. Mas a criança já pode absorver o que se passa pelos pais e pelas mães. Então, é importante que esse ambiente seja acolhedor para esta criança. Por isso que ela pode apresentar dificuldade psicomotora. Demorar a falar, demorar a andar, são fatores primordiais. Vamos lá. A questão do pânico. O pânico é a elevada, exacerbada, quebra de homeostase naquele momento. É quando a pessoa, ela se quebra, ela se desespera e nela há uma sensação exacerbada de angústia, de agonia e de medo. Então, é importante isso. A síndrome do pânico, ela ocorre, mas é diferente da depressão, porque a depressão é um quadro constante. É como disse a gente. É assim, eu queria, exatamente, eu queria até depois te convidar para a gente vir conversar sobre a síndrome do pânico. porque é um assunto que me interessa muito para a gente marcar, mas não fale com ninguém antes de mim, tá? Tá certo. Mas, assim, a minha pergunta, você falou assim, ah, mas é diferente da depressão. Tá, mas ela pode acompanhar a ansiedade, a depressão, aí chegar depois para o suicídio? Isso, eu queria falar agora, primeiro, a gente tem que diferenciar, para que as pessoas não associem, ah, quem tem ansiedade tem pânico, é para diferenciar. Veja, só um pouquinho, é porque alguém fez uma pergunta aqui, e aí, depois você responde também, quais os sintomas da crise de ansiedade, tá? Perfeito. Porque se não sobe, eu não vejo. Tudo bem. Você até não comenta. Não é isso, mas eu vou comentar. Não se preocupe, eu acho que é o Fernandes, ZZZ, Fernandes, vou comentar assim, não se preocupe. É, é porque se não, eu não vejo e não... Não se preocupe. Ó, é importante ressaltar que o pânico, ó, pânico, como diz a palavra, é quando há um momento, um momento de sentimento de quebra de si. Então, existe a síndrome do pânico, a pessoa pode apresentar essa fobisa, vou dar um exemplo bem simples e bem didático para as pessoas em casa compreenderem. Vamos supor que a criança, vou dar um exemplo bem simples. Quando a criança foi para um circo, quando era criança, e ela teve um trauma, alguma coisa que o palhaço fez, deu um susto nela, e ela teve um susto muito grande e medo. Se ela não lidou com isso, ela pode crescer, por exemplo, se ela de repente vê um filme, se ela de repente vê um palhaço, aquilo pode despertar, é claro que não é simples assim, eu estou falando uma coisa bem didática, para que a pessoa, para que as pessoas possam entender. para a pessoa entender. Então, de repente, se aquela pessoa vê um palhaço, vê uma situação que lembre aquele trauma, naquele momento, ela pode apresentar uma agonia forte, uma falta de ar exacerbada, tremor, sudorese, o pânico é no momento. Agora, se toda vez, se toda vez, que um fator estressou, lembrá-la disso, então ela pode apresentar esse pânico. O síndrome do pânico é quando a pessoa apresenta esse comportamento por um período mais de dois ou três meses, ou até seis meses mais. Então, isso vai caracterizar o pânico. Agora, eu vou responder diretamente a pergunta do Fernandes, eu vou associar a sua pergunta. Veja, uma pessoa tem síndrome do pânico constantemente, sim, ela pode apresentar um quadro depressivo. Se ela não lidar com isso, ela pode desenvolver. E, ao mesmo tempo, a questão da taquicardia, sudorese, inquietação, irritabilidade, Fernandes, são principais sintomas na crise de ansiedade. A pessoa fica apavorada, a pessoa fica insegura, apresenta suor constantemente, apresenta medo de, por exemplo, apresentar um trabalho, medo de conversar, medo de conversar, de conhecer alguém. Então, são sintomas básicos de uma pessoa que tem crise de ansiedade. Se a pessoa não tratar esses sintomas, podem desencadear depressão e podem levar ao suicídio. Só para embasar, só para embasar, para finalizar, a sua pergunta, e a pergunta do Fernandes, existe, existe, a questão, segundo o Paulo o Dalot de la Ronde, um teórico, baseado na classificação internacional de doenças, existe vários tipos de depressão, subgrupos, e um dos tipos de depressão é a depressão ansiosa. A depressão ansiosa é caracterizada quando a pessoa apresenta inquietação constante. Por exemplo, por exemplo, Fátima, a pessoa que anda o tempo todo na casa, para lá e para cá, inquieta, ansiosa, pessoa que apresenta insegurança, irritabilidade, insônia constante, pode ser um quadro de depressão ansiosa. Se não cuidado, pode levar ao comportamento suicídio. Responde essa pergunta aí, dá uma pitada de Sofia, por favor. Mito ou verdade? Uma pitada de Sofia, é a Edna, a Edna Ribeiro, uma pitada de Sofia é o nome do meu livro, que fala sobre Tritia Collins. E ela está fazendo uma pergunta, Edna, aproveitando, me avisa quando estiver faltando dez minutos, tá? Eu estou preocupada. Mito ou verdade? As pessoas que falam em suicídio, só o fazem para chamar a atenção e não pretendem, de fato, terminar com suas vidas? Boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. É uma pergunta, vou dizer, existem duas situações. Deixa eu responder logo aqui ao Fernandes, que a pergunta é mais direta. Vou responder, e Sofia? Fernandes, dor no peito pode ser sintoma cardiológico, pressão alta, estresse, então pode ser síndrome de Borneau, estresse exacerbado, pode ser congênito, questão de pressão alta, e você pode apresentar um quadro cardiológico. Nem sempre dor no peito está associada à depressão e à ansiedade, mas pode, pode. Taquicardia, aceleração do ritmo cardíaco, sim, é também um sintoma da ansiedade, mas não quer dizer que todo mundo que sente dor no peito é porque é ansiosa. Você pode ter na família pessoas que são safenadas, pessoas que têm infarto. você, geneticamente, pode ter uma predisposição cardiológica. Então, pode ser estresse exacerbado, pode ser questão cardiológica que você precisa ir ao médico, mas, se a sua dor no peito estiver associada a uma crise, a um medo, ah, toda vez que eu tenho medo que eu vou para o escuro, eu tenho dor no peito. Ah, toda vez que eu vou para um lugar alto, eu lembro daquela pessoa que morreu. Ah, eu tenho a dor no peito. Aí sim, a sua dor no peito pode estar associada a um evento traumático e aí pode ser psicológico. Tá bom? Só para responder diretamente a pergunta do Fernandes. Sofia, não é mito. Não é mito. Tem duas questões. Duas questões. Existe, Fátima e Sofia e todos queridos e queridos que nos acompanham, a chamada, o chamado transtorno de personalidade borderline. O que é borderline? Vem de border. Border vem de borda. Borda é linítrofe. Isso você pode encontrar no manual de doenças mentais, tá certo? você pode encontrar na classificação internacional de doenças. Tanto no CID quanto no DSM-5. O transtorno de personalidade border. Professora Itali, Itali, querido, um abraço. Minha companheira tá aí entrando também. Um abraço, Itali. Um abraço para todo mundo, gente. E pelas perguntas, se acabar a live, a gente continua, porque tem assunto demais. Tem um monte de perguntas que o pessoal deixou. E eu tô só recebendo aqui. Vamos lá. Vamos conversando. Primeiro, existe o transtorno de personalidade borderline. O que é isso? É quando a pessoa está no limite, no limite entre a neurose e a psicose. Para a psicanálise, que é a minha abordagem, o que é a neurose? É aquilo que afeta diretamente o comportamento. Por exemplo, a pessoa muito ansiosa, a pessoa tem um toque, ah, eu tenho que lavar a mão o tempo todo, porque senão a vida é suja. Ah, eu tenho que ver se o bujão de gás está abaixado. Ah, eu tenho que pintar de amarelo o tempo todo, porque amarelo é a cor da felicidade. Ah, não sei o quê. Então, a neurose, ela se configura nessa preocupação expressiva. A psicose é a ruptura da realidade. é quando a pessoa sofreu um trauma grave e ela rompe da realidade para fugir desse trauma. Por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia ou depressão psicótica. Ah, a pessoa está vendo uma vaca voar. Eita, eu estou vendo o jogo. Hã? Eu estou escutando alguém falar comigo, mas não tem ninguém ali. Eu estou escutando alguém dizendo que eu tenho que correr, eu tenho que fugir, eu tenho que fazer algo muito importante. Então, por exemplo, quando as pessoas começam a apresentar alucinações, lembrando a diferença, alucinação é a desrealização sensorial. Alucinação é quando você ouve ou vê coisas que não existem no campo real. Delírio, delírio é a desrealização da ideia. É quando você diz, eu vim aqui para essa terra porque foi um ovni com todo respeito à ufologia e aos ufólogos aqui, aos ufologistas. Mas a pessoa de repente diz que é Jesus Cristo e tem que fazer uma missão muito grande. Ah, eu sou Maomé, eu sou enviado de Maomé, eu sou enviado do Estado Islâmico, eu tenho que matar todo mundo, eu tenho que me jogar da ponte. Ah, eu vim para esse mundo para tentar trazer a terceira guerra mundial. as pessoas começam a apresentar ideias hiperbólicas, ideias que fogem o comportamento saudável do campo do real, elas apresentam delitos. Então é importante diferenciar isso de forma expressiva, tá ok? Então vamos lá. O transtorno border é aquela pessoa que geralmente, um abraço querida, que geralmente apresenta o que? Faltam 10 minutos. a pessoa quer se cortar, mas ela quer se cortar para chamar atenção. É uma pessoa que sente falta possessiva da atenção do outro. Então sim, pessoas que se cortam, pessoas que se batem, que se machucam para chamar atenção do outro, não é frescura, viu Sofia? Pode ser uma personalidade borderline. Agora, agora, quando a pessoa chega para você e dizem, olha, eu não estou sentindo vontade mais nenhuma. Eu não consigo sentir o que você sente. Eu estou pensando o tempo todo e morrer. Isso pode ser um pedido de socorro e pode ser muito grave. Essa pessoa já pode estar desenvolvendo uma ideação suicida. Por isso que não é frescura. Ou é transtorno de personal borderline, ela está se cortando porque há uma questão da desregulação da personalidade ou ela pode estar dizendo para você que ela quer se despedir. Agora, para a gente quase encerrar, porque o nosso tempo está encerrando, infelizmente, a não ser que você tenha disponibilidade para a gente voltar para se despedir, mas... eu vou ter outra reunião daqui a pouco. Eu posso ter umas 10, 15 minutos, mas eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. 9 e meia. É que o Instagram ele corta, né? É verdade, ele corta, infelizmente. Olha, eu estou dizendo aqui, olha, um abraço aqui à Vanda Vence, minha tia, querida. Um abraço. Que pena que está acabando, né? Ah, meu Deus. Que pena que está acabando. Olha, o critério de tratamento leva em consideração a mudança dos hábitos em casa e na família? Eu acho que você já respondeu essa pergunta, né? Junto com essa pergunta, eu quero já que você deixe as suas considerações finais, já te dizendo antecipadamente muito, 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 muito obrigada. Receba um abraço, um abraço cheio de luz e gratidão. E já marcando para próximo, a gente vai ver na minha agenda, na sua agenda. Olha lá, estão pedindo para começar outra live, para não acabar agora, que tem um monte de perguntas. Mas ele não pode, eu também não posso. E a gente volta, né? Porque o tema hoje era infantil. Isso, podemos fazer outra live. Isso, aí a gente vai marcar e aí a gente vai falar exatamente sobre o mesmo assunto que nós vamos falar sobre depressão, síndrome do pânico e borderline. São três temas, né? Olha, ele disse que tudo que é bom dura pouco. Então, as suas considerações finais e falando sobre o poder da família, tá bom? Muito bem. Eu vou responder a pergunta do Fernandes que perguntou novamente aí. Como é que eu posso pedir, não é isso, querido? Quer dizer, não sei se um jovem, um ajude, ele está perguntando ou ela está perguntando como é que eu posso pedir para os meus pais do psicólogo? Veja só. Primeiro, é importante que os pais e mães tenham consciência de aquele comportamento, aquele problema de algo que angustia a pessoa. Tá certo? Obrigado, querida. Vocês são maravilhosos, né? Então, veja, se você for de maior Fernandes, você pode ir por conta própria. Você vai dizer, olha, eu quero procurar um psicólogo porque eu preciso. Você tem sua autonomia e você tem sua auto-percepção. Então, pela lei... Terminei em quatro minutos. Vou ser rápido, vou ser rápido. Se você for de menor, você pode procurar uma ONG ou procurar uma faculdade, uma instituição que possibilite a clínica escola e você pode falar e aí você pode comunicar aos seus pais e pedir ajuda aos seus pais. Por quê? Se você for de menor e houver uma condição familiar que impeça e o psicoterapeuta perceber, não se preocupe, ele será o primeiro a convocar o seu pai ou sua mãe para a terapia. Se o psicólogo tiver a habilidade para perceber, tá certo? Ele vai ser o primeiro a convocar. Então, você pode conscientizar, dialogar, conversar com calma com seus pais. Pessoal, a família é importantíssima. Pais, mães, tias, avós, professores, amor, afeto, acolhimento, respeito, motivação, abraço, carinho são importantes para as crianças. Abrace a criança, ame a criança, motive, elogie, fortifique, ensine a criança. O que ela mais precisa é da sua presença. Eu quero agradecer de coração a todos e a todas, tá certo? Muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme. Aprendi muito aqui. Eu que... Nós que aprendemos contigo. Muito obrigado. Nós que aprendemos. E já está certo, já está convidado. Pessoal, quem gostou, deixa os coraçõezinhos aí. o medidor do Instagram são os corações. Se vocês não deixarem corações aí, ele não acha que é irrelevante, tá bom? Geoa. Tem que deixar. Me pergunta, querida, fala... É, ó, tem que ter o coração, é verdade. Olha... Tem que ter. É, o coraçãozinho do Instagram é o medidor da importância da live. Exatamente. Assim como a like que é do YouTube, do Facebook. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que ficou conosco. E eu vou disponibilizar depois para vocês. Está todo mundo querendo mais. Eu vou trazê-lo de volta e tem assunto demais com ele. Quando eu fiz, eu fiquei apaixonada também por ele. Eu falei, eu tenho que trazer, então a gente vai conversar muito, 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 muito. Fiquem com Deus. Um abraço cheio de luz. Sejam felizes. Procuram... Só tem uma solução. É amar sempre e fazer sempre aquilo que é bom para o nosso coração. Tá bom? Muito obrigada para você também. Obrigado, querida. É um prazer enorme e você falou algo interessante. O próprio Renato dizia, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, ame hoje. Se ame, se cuide, se valorize e valorize a criança. Lembre-se, pai e meu professor, vocês são o espelho dessa criança. Então, vamos motivar a criança. Vamos fazer com que essa criança cresça feliz, saudável e com força. Criança tem energia. Ela tem que ter energia. Então, bota essa criança para brincar. Obrigado. Meu Instagram, posso passar rapidamente? Ah, deve, deve. arroba de Medeiros underline psicologia. Arroba de Medeiros underline psicologia. E o meu número, posso passar também no exame profissional? Deve também. 81 aqui em Recife. Um abraço para todos de Brasília, tá certo? Aqui em Recife, 81 997 32 23 55. Recife. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho